Os consumidores americanos aproveitaram nesta sexta-feira as tradicionais ofertas do comércio varejista para Black Friday ou Sexta-feira Negra. Muitos fazem fila desde o dia anterior para não perder as promoções especiais do dia, que marca o início da temporada de compras para o Natal nos Estados Unidos. A maior liquidação do comércio americano é também o dia de maior faturamento das lojas e faz tanto sucesso que foi exportada para vários países do mundo. No Brasil, a Black Friday é um dia de descontos principalmente nas compras pela internet. A versão online da mega liquidação vai durar 24 horas e contar com a participação de mais de 300 lojas.